O que é PIX? O PIX é um meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central. Com ele, transferências que antes levavam horas ou mais de um dia para acontecer, vão levar segundos. E não importa se for madrugada ou domingo, o sistema funciona direto, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essas transferências podem ser entre pessoas ou empresas, pagamentos de impostos, além de vários outros usos. Não precisa abrir uma conta nova para usar o PIX. Ele é um serviço que o seu banco vai lhe oferecer, basta cadastrar uma chave. Pode ser seu e-mail, CPF ou celular, por exemplo. Uma coisa importante, o PIX é gratuito para pessoa física, mas para empresas há um custo, apesar de mais baixo que de outros instrumentos. O PIX vai ser muito prático de usar e pode substituir dinheiro, cartão, maquininha ou cheque. Basta só um dispositivo digital, como um telefone celular. E a expectativa é que o PIX ajude e muito na inclusão financeira dos brasileiros. Isso porque tende a gerar serviços com maior qualidade e menor custo, o que é um estímulo à entrada de fintechs no mercado. O ambiente tem várias camadas de segurança, mas, olha, fique atento. Para cadastrar as suas chaves, você tem que estar dentro do site ou do aplicativo do seu banco. Se receber um e-mail ou um SMS pedindo para clicar em alguma coisa para se cadastrar, não caia nessa. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.